Eu queria comunicar ao plenário do Senado Federal que esta presidência acaba de receber a decisão do ministro Marco Aurélio que revogou a liminar anteriormente concedida, reconhecendo a regularidade das medidas adotadas pela mesa do Senado Federal referendando, portanto, o corte dos supersalários que extrapolavam o teto constitucional. É, portanto, uma comunicação que, com muita satisfação, faça ao plenário da Casa.